O teu nome completo? Meu nome é Deise Cunha, conhecida como Deise Cunha. Deise, você faz parte de uma instituição lá em São Pedro da Aldeia? Isso, é o Instituto de Amparo Autista Mãos Unidas. É um projeto que eu criei há cinco anos e hoje a gente está com uma sede ativa há um ano e dois meses. E vocês fazem... quantos autistas vocês têm na associação? Nessa nova sede, porque nós estávamos em um espaço menor, atendíamos 34. Hoje nós estamos em um espaço bem maior, 81 atendimentos semanais, com todas as terapias. E vocês utilizam a Cannabis também? Sim, eu conversei com alguns pais, venho conversando, orientando sobre o Cannabis, o bem que pode ser proporcionado aos seus filhos. e eles começaram, e a Vanessa e minha amiga, aí foram na Vanessa, aí chegaram até Amber para começar a fazer o uso do Cannabis. E eu percebi nesses quatro meses a mudança radical de três, tá? Um já não faz... faz uso só de um psicotrópico. Então, a criança toma oito psicotrópicos e hoje toma um e a mãe chegar. Ai, meu filho está dormindo, está se alimentando, está mais falante. A participação nas terapias é fundamental, fundamental e a evolução é muito grande. Então, isso para mim, assim, não tem preço. Então, essa corrente do Cannabis, ela tem que crescer. O fitoterápico é muito importante. Eu acredito mais no fitoterápico do que na química. Então, a gente vai transmitir sempre. Existe muita dúvida, né? Que o Cannabis é maconha. Então, a gente tem que ensinar que o Cannabis não é a maconha. É o óleo produzido artesanalmente para que seja feito. E o bem que ele proporciona às pessoas. Não só autistas, assim como outras doenças, né? Vocês têm encontrado o óleo com facilidade, o óleo da Cannabis? O senhor tem o quê? Encontrado o óleo com facilidade para os pacientes? O óleo? É, da Cannabis. Quem repassa o óleo é o Amber, para a gente. Já tem o cadastro deles, já tem... Aí vai acabando e vai passando para eles. A Vanessa é a médica pediatra que faz o atendimento deles e o acompanhamento. Isso é muito importante porque ela é uma médica que não é só repassar o Cannabis. Ela é uma médica de acompanhamento evolutivo da criança. Se importa com aquilo que está tomando. Não é só repassar. É o acompanhamento, né? Ok. Muito obrigado e parabéns. Obrigada você.